Gugu, você é considerado um trabalhador ou está aqui acusado de receptação? É verdade, aí ó, estava na calçada, tinha acabado de chegar a minha namorada, ela chegou vendendo um celular, estava quebrado, estava barato, eu comprei para ver se ajeitava, né? Você comprou porque o celular estava quebrado? É, estava barato, né? Aí você não desconfiou não, porque ela é usuária de droga? Não, eu não desconfiei, não, nem conheci ela, eu conheço. Aí como foi que ela chegou lá? Chego, ia passando lá na rua, perguntou se eu não queria comprar um celular, comprei, né? Gugu, tem alguma passagem pela polícia? Tem não, senhor. Você trabalha em que? Trabalho de servente, sou pintor. Como é o nome da senhora? Cícera. Cícera é a vítima, que horas você menor pegou esse celular, furtou esse celular seu? Aproximadamente 10 horas da noite, ontem à noite. Ontem à noite, e ela chegou na sua casa, como foi? Foi, ela sempre passa, pedia água, a gente nunca negou água, cigarro, sabe? Aí ontem ela pediu água para beber, ela bebeu água. Depois ela pediu a hora, minha filha, minha filha deitada no sofá, próxima à porta, a porta aberta. Aí ela, por último, pediu que eu enchesse uma garrafa de água, ela trouxe uma garrafa com água. Eu disse, professora, que ela me chama professora, pode ser da CAER mesmo. Eu disse, para que essa? Para lavar os pés. Então foi, né? Já premeditado, como se diz, para que eu fosse no muro, quando eu voltasse. Quando eu voltei, nem água. Ela já tinha levado o celular da menina que estava cochilando. Tá bom, então já... O celular, na realidade, é da minha filha. Minha filha é de 12 anos. A senhora recuperou o celular? É, está aqui na delegacia, foi no comando de Sargento Moura, hoje pela manhã. Música Música